Diz pra eu ficar ruda O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá macilado a cada um por si Você por mim, mas nada Uh, eu quero você, eu quero Uh, eu quero você, eu quero Longe do meu domínio Você pode mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você pode mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra eu ficar ruda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero que eu sou sério Dramas de sucesso Particular Só luz de guitarra Não me conquistar Uh, eu quero você, eu quero Uh, eu quero você, eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você, eu quero Uh, eu quero você, eu quero Uh, eu quero Uh, eu quero você, 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 eu quero A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto der sol Enquanto der sol Ainda verá Enquanto der sol Enquanto der sol E daquelas mãos pro alto Quando não houver caminho Mesmo sem amor Sem direção A sós Ninguém está sozinho É caminho É caminho Do que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar Nem mesmo dor Ainda de haver desejo Cada um de nós A um de Deus Como foi Enquanto der sol Enquanto der sol Ainda verá Enquanto der sol Enquanto der sol Ainda verá Enquanto der sol Ainda verá Enquanto der sol Enquanto der sol Meu благ EmPriam Fazmo dar escol Como fazer A CIDADE NO BRASIL Seu corpo é fruto proibido É a chave de todo pecado E do libido E por um homem que é convertido Como eu, é pura perdição É um lago negro sem olhar É uma turma de beber Sem terminar Antes de escuro, esterrapa Saindo estrada, morrendo no mar No mar Arriba! É perigoso seu sorriso É um sorriso assim jorroso É impreciso, diria misterioso Indecifrável, riso de mulher É! Não sei se é gato, sou passadora Se é de inofrodite Ou se é visite Estefano de Mônaco Aqui estou, inteiro ao seu dispor Princesa Pobre de mim Quem quer do rimas assim Pra você E o outro vem Ensina E você nem pra me escutar Pois acabou Não vou rimar Porra nenhuma Agora vai Como sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar E pra você Eu deixo a pênis Um olhar pra entre três Aquele assim Meio de lado Já saindo Indo embora Louco por vocês Skyline É um despediço Woohoo Ah, 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 ah Tensão! Tensão 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 Vamos! Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, eu estou dentro do mundo, todos os dias, antes de morrer, eu não esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder, nosso suor sagrado, é bem mais belo que esse sangue amargo, e tão sério. E selvagem, selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro. Temos nosso próprio tempo. 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 Temos nosso tempo. Temos nosso tempo. Temos nosso tempo. Na virada do século Alvorada voraz Uns aguardam exércitos Uns guardam da paz Paz Um passe normal Um grito de horror Um fato normal Um instante de dor E medo de tudo Medo do nada Medo da vida Vacina encartilhada Fardas E força Forjam As armações Barsas Calente, calente Como num clipe de ação Um clique seco Um revolver Aponta em meu coração Caso Morel Crime da mala Coroa Brastel Escândalo de joias Um contrabando Um contrabando E um bando de gente Corrupta Envolvida A eles juram que não Torturam ninguém Agirem Agirem assim Pro seu próprio bem São tão legais Amém Foras da lei Pensão Pensão que só vem de tudo O que eu não sei Eu sei Nesse mundo assim Tendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo meu tempo passar Ei Ei Ah É impressionante Como depois de tanto tempo Parece que essa música foi composta Esse semestre As coisas continuam as mesmas Mas A pequena impressão que pioraram muito Essa história da Petrobras Tá difícil de engolir Agora a gente tem muito mais Ferramentas pra reagir E a gente tem que reagir A gente não pode deixar Que as coisas continuem assim Agora É ano de eleição E a gente vai ter que demonstrar Que a gente tá cansado Dessa porra Mas eu devo confessar Que política é um assunto Que me deprime profundamente Em seu nosso olhar Quarenta e três Quarenta e três Tchau Que a gente tá no máximo Não pode deixar O olhar O olhar O olhar O olhar Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem pumbim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim Se você não aceita o conceito de respeito, resolvi seguir a prática e coragem Só que você sai e desmontar, se você não tem fé, se você não tem fé Te posto um trecho, uma passagem de um livrante, pra te provar e mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas voa de se viver em qualquer lugar Volte a brilha, volte a brilha, um vinho, um pão e uma reza Uma lua e um sol, sua vida bota as abertas Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem pumbim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem pumbim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Mostra um trecho, uma passagem de um livrante, pra te provar e mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas voa de se viver em qualquer lugar Pode até gritar, gritar Pode até barulho então fazer Ninguém vai te escutar, se não tem fé Ninguém mais vai te ver Inclinar Segura nessa E cuidar, pra você pode ser Pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim, em algum lugar, pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Em algum lugar, pra relaxar Vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim, em algum lugar, pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Pra você, pode ser Pra você, pode ser Pra você, pode ser Não tem fim, não tem fim Não tem fim, em algum lugar, pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Pra quem tem fim, não tem fim Pra quem tem fim, não tem fim Pra quem tem fim, não tem fim Pra você pode ser 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 Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabe alegria A cada um cabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Ter visto o sol se pôr Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Te virar, pra te sintonizar Sozinha, numa ilha Sonhei ver a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonhei ver a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Te virar, pra te sintonizar Sozinha, numa ilha Sonhei ver a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonhei ver a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Chogue suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé De sapé Não tinha medo, tal João Santo Cria a história que todos diziam Quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando o tiro de soldado tá morreu Era o terror da Sergania Onde morava na escola Até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade De tanto gritar de médicas, você era professor Mas que isso foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa do seu aclácio, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafézinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar Meu boiadeiro tinha uma passagem e a querer a viagem Mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar O João aceitou sua proposta E o ônibus entrou no Planalto Central Ele ficou vestificado com a cidade Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Corta madeira, aprendiz, capiteiro Ganhava cem mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até o neto bastado do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era pago, ele dizia Que o negócio ele ia começar E Santo Cristo até na morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu via às sete horas o noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa Disse tio que como palo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano Santos Sem ser especificado a plantação foi começar E quando logo os malucos da cidade Soberam da novidade, tem bagulho, pão aí? E o João do Santo Cristo ficou rico e acabou com todos os traficantes dali Fez amigos, levantava as da noite Ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente sobe uma má influência Dos pozinhos da cidade começou a roubar Chegou o primeiro rumo, ele dançou e pro inferno Ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar você A voz da tristeira, bandido, discernido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, atrapalante, pleboia general E quando você é uma menina De todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Ali no coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia é pra sempre que vou te amar E um filho com você eu quero ter E tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de algum traço com o dinheiro na mão E ele faz uma caposta E fora a gente espera uma resposta Uma resposta de sua Não bota o pão, vai em café de jornal Nem colégio de criança eu não faço não E não proteja o general de dez estrelas Fica atrás da mesa eu não faço não E é melhor se eu sair da minha casa Nunca brinco com o peixe de acidente campeão Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que o Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se bebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar Falou com o Pablo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar O Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo Rebendia o Planaltina Mas acontece que no tal de Jeremias Trapicante de renome apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo Decidiu que com João ele ia acabar Mas Pablo trouxe o início a ser vinte e dois O Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar a alma só depois Jeremias começasse a brigar Jeremias, maconheiro, sem vergonha O anjo do alto e fez todo mundo dançar Descobri de nada, mocinhas, inocente Se dizia que era quente, mas não sabia rezar E Santo Cristo muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Levou-me embora, pôr Maria Lúcia Tá entendo de a gente se casar Chegando em casa, então ele chorou E o inferno ele foi pela segunda vez O Maria Lúcia e Jeremias se casou E o filho dela ele fez São pincelas óbvios no quebrou E com Jeremias quando ela desfavou Amanhã às tuas horas Nasci lãs de frente, a lote, cantou Deia bala pelo louco E você pode escolher as suas armas Que eu acabe isso com você, seu povo traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa que jurei o meu amor O Santo Cristo não sabia o que fazer No meu repórter da televisão Tendo de ter tudo é uma TV Cada hora, o local e a razão No sábado, então as tuas horas Pôr do povo sem demora Foi lá só pra assistir Um homem que agirava Mesmo as costas acertou O Santo Cristo começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta Jornal pras bandeirinhas O que o povo a aplaudir Pegou o som inteiro E pras câmeras E a gente da TV Que filmava tudo ali Se lembrou-se quando era uma criança De tudo que viver até ali E disse de idade Ver naquela dança Sabia que eu espero Se estou aqui E nisso só cegou seus olhos Então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia a mente A seguinte dor Uma coisa Mas que se eu for no palmo de Deus Jeremias, eu sou a única coisa Que você não é E não atiro pelas costas, não Olha pra casa Sem vergonha Sem dor E a nova olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão E Santo Cristo Alenche a ser vinte e dois Há cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia se arrependeu depois E morreu junto com João Seu protetor E o povo declarava que João Santo Cristo era santo Porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história Que eles viram na TV E o João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília Fugia o teu Ele queria era falar Prestei o espaço da adolescência Gente que só faz Todo mundo Sobre O João não conseguiu o seu O que é isso? As vezes, a gente tem a impressão que o rock brasileiro é um animal em extinção. Não! Por isso, a gente fica muito feliz com um festival como esse da Sky, com a volta da 89, a rádio rock. Com vocês! Caiu o santo do pão louco, foge pro riácio, eu te acho sim. Um ano se atirou na ponte, é ele? Não aguento o fim de espera. Apertar os cintos, prepara pra descolar! Apertar os cintos! 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 Pio detravante, aromatizante, sim A noite sonhei contigo E não tava dormindo Justo ao contrário Estava bem desperto Sonhei que não fazia o menor esforço Para que te entregasse Em ti já estava imerso Que lindo é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo é sonhar E não te custa nada mais Que tempo Sofrer com tanta angústia Por coisas tão pequenas Gastar essa energia Assim não vale a pena Assim não vale a pena Para sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo é sonhar E não te custa nada mais E não te custa nada mais E não te custa nada mais Que tempo E não te custa nada Nada mais E não te custa nada 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 mais E não te custa nada mais E não te custa nada mais Sinto um imenso vazio Sinto um imenso vazio E o Brasil que é tal costume Que serviu Não te custa nada mais Juventude Aventura e medo Desde cedo Encerrado em grades De aço e um pedaço Meu coração é teu destroçado Com as mãos Pelas mãos de Deus E as imagens Transmissões divinas E o cinismo E o protestantismo europeu Sinto um in hop Ahahah 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 Oh Ahahah Se inscreva no canal Parte o primeiro avião Eu não vou, não vou voltar E quem vem pra ficar, pra cuidar De ti, terra linda Sofre ainda a vinda De piratas Mercenários sem direção E eu até sei quem são É, eu sei Eu sei E você sempre faz confusão Diz que não E vem Vem chorando Vem pedir desculpas Vem sangrando Vem pedir a culpa De nós Vem perguntar Vem participar Eu mesmo sempre choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo do perigo Lágrimas da chuva molham O vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Eu tô plantando os meus problemas Quem quer me esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Pelo menos instante Eu tô com tantas horas Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspensos no meu quarto Eu vou com tantas horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Eu vou com tantas horas 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 E aí Eu vou com tantas horas E aí Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém no mundo? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história Mil e uma noites de suspense no meu quarto Mil e uma noites de suspense no meu quarto Folha do meu quarto Mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Amém. Uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só. Amém. Uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só. Minha vida, minha vida feliz, eu tô no cancho da vida, emoção, fantasia. Minha vida num conto de fadas, nunca veria. Fico de cara com esse mundo chapa, me interessei sempre, nunca vou embora. Fico de cara com esse mundo chapa, tudo de graça, é o filho que é bom e vai. Uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só. Uma vida só, uma vida só, uma vida só. Uma vida só, uma vida só, uma vida só. Uma vida só, uma vida só, uma vida só. Só, viva, só, viva, só Viva, só Viva, só, viva Viva, só 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 Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Eu morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer São Paulo! É perdido Já perdi o tempo Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se adoiar Se o bem e o mal os dias tem Você pode escolher Quero ouvir É preciso saber do ver Quero ouvir o canal É preciso saber do ver É preciso saber do ver É preciso saber do ver Deu ver É preciso saber do ver Se a vida Se a vida É preciso saber do ver Eu espero que a vida seja feita de ilusão Vós até ficar maluco ou correr na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer Se retirar de uma dor que tens com você Pode ser ganhar se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber do que é 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 Vamos lá É preciso saber do que é 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto